A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Logo depois, era Geraldo que aumentava para dois. 1 a 0, Corinthians ganhando o gol de Luciano do Morumbi. Avançando o artilheiro, moço de avó, ele se matava, ainda Geraldo vai correndo, esperando a melhor posição de Romeu. Já fez o passe aberto na ponte esquerda para Romeu, correu, recolheu, vai levantar, balançando, vira da sempre, a trova de um gague a sua. Correu Geraldo, cabeça na paga, fogo. Era um delírio no Morumbi, poderia terminar como estava, mas os craques queriam mais, muito mais, e Romeu ia se encarregar de ampliar o marcador. 2 a 0, Corinthians ganhando pra Paracen, Luciano pra bater. O Luciano já foi para os bestiários, o Luciano, nova chance, nova esperança. Atenção, o Luciano correu, bateu, segurou, colheu, recolheu, vai levantar, balançando, barranha, fomeu. Rô, 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 para mestre, para o Corolla, a Renda, a Sambalhaka de um cara, a esperança. Para completar aquela felicidade toda, viria ainda mais um gol Um gol que estava faltando a Palinha, o grande craque mosqueteiro vindo de Minas Gerais Palinha bateu, bateu todo, essa aqui é a verdade E ele teve muita sorte que é um parceiro ao acertar mal na bola A bola enganou, com ele, com ele, com ele, com ele, com ele A bola caiu na esquerda, com ele, com ele, com ele Um dos mais duros testes para o timão foi o Botafogo Como campeão do primeiro turno, ele pisava o Pacaembu, muito ameaçador Não foi valente para derrotar o Alvinegro Sucumbiu ante a artilharia mosqueteira Abriu a Palinha, a Palinha vai na evolução, rompe a divisória e vai no território inimigo Toca a bola, Geraldo, Geraldo, a Palinha, a Palinha domina Tatiha, levantou a bola, a bola de Marildo O carro não pegou no peito, gostou do terreno Abriu pela meia esquerda, Luciano, vai fechar com a linha de grudiar e aprofundou a Geraldo Tentou virar e peguei o outro gol 1 a 0, Geraldo 1 a 0, Geraldo Mas viria outro gol ainda Dentro do primeiro tempo também Romeu marcando e dando cambalhotas para fazer a felicidade do povão Afasta-lhe, Cadeça, Eduardo, fica a bola, não falei, é seguro, fugiu, ganhou a falta Levou a universidade, abriu para o Santoro e a esquerda, Romeu É boa evolução pelo Romeu Vai, 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 tem essa nova linha de grande área Vai partir o tiro de Pacaembu 21 de agosto Lá estavam novamente, frente a frente no Morumbi, Corinthians e São Paulo Era o segundo turno em andamento Mais um clássico E mais um triunfo espetacular a corintiana Outra vez era Geraldo, o responsável pela alegria da fiela Prepara-se, Zé Maril vai cobrar pela ponta e direita do time Albinembro do Parque São Jorge É uma chance para o time do parque Corruz, Zé Maril falou, subiu, nasceu É gol, é gol, é gol O maestro Oswaldo Grandão cumpria sua promessa com a torcida Colocava o Corinthians no quadrangular decisivo do segundo turno No dia 28 de agosto, cabia enfrentar novamente o São Paulo Era o terceiro jogo num só ano No tempo regulamentar, um a um O nome do goleador corintiano Geraldo O guarda está maril, descarrega da esquerda pra ativida Dominando, correndo, alcançando condição de homem de ataque Levantou, ardendo por um, bala espirou Acabou, sobretudo, Geraldo, é gol, é gol, é gol, é gol Geraldo, o moço de árvores e machada para descer o que esquentou, bateu Espectacular, beleza, que gol São Paulo e Geraldo tem gola na sacola São Paulina Tinha que haver uma prorrogação O empate não era permitido pelo regulamento E deu o Corinthians com o Luciano a 12 minutos da prorrogação Luciano fez o passe aberto na ponta direito para Maquinho Vai, correu, a chance é grande, a oportunidade é grande, Maquinho correu Arrumou, vai levantar, balão subindo, descendo, batendo o terreno Vai ficar para Edu, correu O moço de Jaú, abastete do peito, panorama, soca pelo lado Este apoio de Tacum vai levantar, é grande chance, Luciano, cabeça na ponta É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol Luciano, 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 Turucina Brasileira Faltava um passo, um só para alcançar o título do segundo turno Enfrentar o Palmeiras Isso aconteceu a 21 de agosto Geraldão, o artilheiro valente do time do parque Foi lá conferir, dando título a fiel Aos 27 minutos do segundo tempo Depois de uma luta duríssima Bota no terreno, prepara-se a Maria para bater Vai levantar a Zé Maria Atenção, ele correu, velhão subindo, descendo A bola bateu no terreno, ficou Entrou para o adversário, ficou para o adversário Então, Leonardo, entrou o Geraldo, é ponto É gol, é gol, é gol, é gol E veio o terceiro turno do difícil campeonato paulista de 1977 Primeiro adversário, o Santos Empate de 2 a 2 A seguir, a batídica ponte preta E depois, o Palmeiras Vitória de 1 a 0, gol de Zé Maria cobrando o pênalti De repente, tudo estremece Uma derrota contra o Guarani abalou a posição corintiana Mas não abalou a crença da fiel Logo depois, em Ribeirão Preto Uma vitória de raça era conquistada 25 de setembro 0 a 0, Ribeirão Preto, prepara-se a Maria Atenção, correu, mano subindo, descendo, bagulho, descendo, cadastro, cadastro, apareceu E contra o Guarani que encorchou, tudo é fogo É gol, é gol, é gol, é gol, é gol Romeu, 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 Romeu Finalmente saiu o gol corinthiano do Lucida Brasileira Romeu marcou O Corinthians voltou a crescer Tinha pela frente um jogo decisivo no dia 29 de setembro Contra a portuguesa Faturou mais esse difícil adversário Ataque, bola pela esquerda Atenção, vai ver se a sencidade está sozinha Cabeçinha, é gol Gol Gerardo O artilheiro, homem de fatura Na arrancada, passiva do time do Corinthians A defesa para o ataque Romança deixou aprofundado Gerardo desceu na saída do modelo corpo de cabeça Batendo a bolsa branca Para fazer o suar na saída da portuguesa Vencida a portuguesa Restava o São Paulo Três vezes o alvinegro havia vencido o tricolor Viria uma quarta Em disputa direta dos dois contendores Pelo primeiro lugar do grupo E outra vez os pupilos de Brandão triunfaram Dois a um Um gol de Gerardo O primeiro Agora o Corinthians atacando Vai fazer o correndo pela ponta Não, agora o Senhor Agora o segundo O segundo O segundo Geraldo 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 E o segundo feito por Romeu No segundo período Acabando com as esperanças do adversário e provocando a famosa e alegre cambalhota que deixava o Morumbi vibrante. Naquele 2 de outubro, o Corinthians ganhava o direito de entrar na disputa direta do título contra a Ponte Preta. Uma tarefa dificílima pela campanha do adversário e porque foram mais fatalistas de todos durante todo o ano contra o Timão. Primeiro jogo, dia 5 de outubro, 70 mil pessoas presentes ao Morumbi. Sem Vaguinho e Romeu suspensos, que sorte estaria reservada ao time querido da Piel? Exatamente a que ela mais queria, a vitória. Vitória num golaço de palhinha, numa virada de jogo quando a Ponte mais atacava. A Ponte vai partir para o campo de ataque pelo setor de Esquerda, a bola mais sendo dominada pelo jogador que a marca horário faz a finda. Recorreu da divisória e atentou a profundidade, fecha a luz e o Tobias saiu, defende o Morumbi. E toca a bola, seria um perigo pra ver, porque o goleiro já estava avançado, Roberto. Era muito boa a cobertura, Flávio. Saiu o Vladimir da esquerda para a direita, aqui na grande área. Lá vai o Corinthians, excelente dessa vez na palhinha. Abreceu, vai vencer, o goleiro saiu, achou, se matina, gol! Gol! Marinha, é o goleiro corrente, surge o goleiro que faz o público virar. Surge o goleiro que faz o público invadir o gravador. Metade de um sofrido título estava conseguida. Dois pontos. Faltava um pouco mais. Eram precisos quatro para alcançar o sonho esperado há 22 anos. Por gente acostumada a esperar. Porque só com o sofrimento é que se aprende a ser corintiano. O que é o goleiro corrente, surge 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 o go Acesse o nosso canal. Acesse o nosso canal. Acesse o nosso canal. Acesse o nosso canal. Acesse o nosso canal.